Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley Pereira do blog SaibaGanharDinheiro.com E hoje nós vamos falar sobre vídeo, qual é a importância do vídeo para o seu negócio na internet E nada melhor do que trazer um expert em vídeo para conversar com a gente sobre isso Que é o Maurício Nogueira Maurício Nogueira, para quem não conhece, ele tem um curso, um curso sensacional O curso dele é muito bom, ele vai falar mais sobre o curso dele, sobre vídeos, somente sobre vídeos Que se chama Criar Vídeos para a Internet, né? E ele vai dar super dicas para você que deseja fazer seu vídeo, começar a fazer vídeos na internet E começar a faturar Olá Maurício, tudo bem com você? Tudo bom Wesley? Vamos aqui conversar muito hoje sobre vídeos para a sua audiência E dar umas dicas para ajudar o pessoal a começar a posicionar os seus negócios no YouTube É isso aí, o mais importante, né? Porque não adianta também ter um ótimo vídeo se ele não tiver um bom posicionamento no YouTube Porque senão ninguém vai ver o vídeo também, né? Ganha dinheiro na internet, quem é visto? É isso mesmo, e não é só na internet não, né? Qualquer lugar, por isso que fala internet marketing, né? Tem que ter marketing, tem que ter visualização, tem que ter tráfego E para ter tráfego você tem que ter uma boa audiência e tem que ter boas visualizações Mas, Maurício, conta um pouquinho mais sobre você Você mora onde? Quanto tempo vai que você trabalha com o vídeo marketing? Para o pessoal te conhecer Bom, Wesley, eu sou de Fortaleza, Ceará E eu trabalho com informática já há muito tempo Eu comecei em 1997 O que você imaginar na área de informática eu já fiz Assistência técnica, ter loja de informática Ter lan house na época que isso existia Já fui dono de agência, de produtora de sites E joguei tudo isso no mato em busca da liberdade que o marco digital me oferecia Sério? Sério Até, imagino No fim do meu casamento O meu casamento já não estava Já caminhando para o final Eu nunca soltei uma bomba para a minha mulher na época Eu falei, ó Eu tinha uma agência de sites Onde eu ganhava muito bem Cara, mas Era muito estressante Era só Era pico de estresse 24 horas por dia Era só Era uma rotina que estava consumindo a minha saúde E eu já trabalhava com o marco digital Eu tinha uma agência de sites Então isso já era o meu mundo Mas eu não vivia E eu resolvi pular dentro do marco digital Joguei a agência para o ar Fechei a agência E cheguei para a minha ex-esposa e falei Prepara que o nosso faturamento vai despencar Mas eu vou ser feliz Meu Deus Puxa, e é incrível que agora Eu tenho certeza que O seu faturamento despencou No momento em que você largou O seu emprego para começar No internet marketing Começar Tenho certeza que agora Já está sendo recompensador, né? É um passo difícil de dar É um passo que Às vezes a gente tem que ter um pouco de coragem Ainda mais quem tem família Quem tem aqueles gastos que a gente sabe Que a gente tem que ter Mas a gente sabe Aonde dá para chegar Com o marco digital Aonde dá para você chegar Como é que fala? Trabalhando com o internet marketing Então eu sabia Que aquela minha queda de faturamento Era temporária E que agora Atualmente, graças a Deus Hoje eu já ganho mais do que eu ganhava Com a minha agência E eu tenho algo que eu não tinha antes Que era tal da liberdade Trabalhar com vídeos Cara Eu posso fazer Eu tenho uma liberdade de tempo Que é incrível Coisa que eu não tinha É isso mesmo E... Maurício Me fala um pouco agora O que você acha sobre os vídeos Sobre fazer vídeos Para esse negócio de internet marketing Bom As pessoas que querem trabalhar com vídeo Elas têm que ter um pouco de noção Do poder que o vídeo tem Como a gente falou no início da entrevista Quem não é visto Não ganha dinheiro na internet E hoje Quando a gente tem um negócio na internet A gente utiliza vários meios de divulgação A gente trabalha com redes sociais A gente busca se posicionar no Google E a gente busca vídeos Acontece que está cada vez mais difícil De você ser visto Na maioria das redes sociais E principalmente no Google Você conseguir Ser visto No Google Fazer com que o seu negócio Seja visto no Google Dependendo do seu ramo de atividade Cara É um negócio quase impossível Você tem muita gente Grande Bem posicionada Que está à frente de você Eu sempre falo Não existe vida Depois da página 65 do Google Ou você é visto Ou você não ganha dinheiro E o vídeo Ele nos dá Um resultado De posicionamento Incrível Olha A concorrência que existe Em relação a Você posicionar um site Um blog É algo gritante O pessoal está saindo no tapa Para conseguir um posicionamento A grande sacada É que a maioria dos vídeos Que tem no YouTube Vamos dizer assim 90% São muito Mas muito Mal trabalhados As pessoas ainda não Entenderam a importância Do SEO Da otimização Para vídeos E você tendo Esse conhecimento De saber Ter Posicionar O seu vídeo Na internet Cara Você posiciona Esse teu vídeo Em minutos Você sabe que Eu já Eu tenho alguns vídeos Posicionados também Com algumas técnicas Que eu aprendi E agora Com essas técnicas Que você passa No seu curso Mais ainda Eu estou Eu estou ansioso Para ver as técnicas De SEO Que eu não cheguei lá ainda Mas Maurício Para a pessoa Chegar A posicionar O vídeo dela No YouTube Ela tem que fazer Um vídeo Correto? Certeza E sobre isso O seu curso Que você Que você Está promovendo O teu curso Ele ensina isso? Fala para o pessoal Eu já sei que ele ensina Mas fala um pouco Para o pessoal Do seu curso Bom O curso Ele pega Todos os processos Necessários Ele pega Não só a parte Da edição De vídeos Para você saber Fazer toda essa parte De edição De vídeos Mas antes disso Ele pega A parte De equipamentos Que você vai utilizar Iluminação E áudio Que são os três pilares De um bom vídeo Na internet Existe até um quarto Pilar Que é o roteiro O que você vai falar No vídeo Mas em termos De produção Os três pilares São esses Equipamento Iluminação E áudio Só que A parte do equipamento Dá muito medo Nas pessoas As pessoas pensam Nossa Eu vou ter que virar Uma rede globo Eu vou ter que comprar Os mesmos equipamentos Que a porta dos fundos Utiliza E fazer mega Produções Para o YouTube Para poder ter sucesso Cara Não é assim Que funciona Você tem como Produzir Material Com câmeras Domésticas Olha Deixa eu mostrar Um negócio Aqui Isso aqui É uma câmera Digital A Samsung É a ST66 Eu paguei 400 reais Nela No supermercado Aqui a 200 metros Da supermercado E ela filma HD Quando você pega Uma câmera dessa E você vê Grava um vídeo qualquer Você vê Nossa A câmera é boa Ela filma em HD Quando você coloca Uma iluminação Em cima Atrás dessa câmera Antes de gravar Você vai ficar surpreso Com a qualidade Uma câmera de 400 reais Tem Você não precisa Ter aquela câmera Profissional De 3 mil reais Você não precisa Montar um estudo Uma câmera doméstica Como a maioria Das pessoas tem em casa Dá para você Produzir material De altíssima qualidade E celular E celular Maurício Dá também Porque hoje Todo mundo tem um celular Que filma em HD A maioria pelo menos Tem celulares O meu por exemplo Que é esse Moto G Aqui Esse Moto G Ele filma Em HD E filma muito bem Também dá Qualquer celular Qualquer celular Que filme HD Ou Full HD Resolve Por que eu falo HD Ou Full HD Porque o fato De o vídeo Estar em HD Ele é Um fator Determinante Para o posicionamento Do vídeo Do YouTube Se o YouTube Tem lá Dez vídeos Para serem mostrados No resultado De uma pesquisa Com certeza Os primeiros Da página Vão ser Em HD Sério Eu não sabia disso Eu não sabia disso E a medida Que o YouTube Vai se aproximando Da televisão Isso já existe Mas ainda não Se popularizou O padrão Vai ser O Full HD Então a gente Tem que se adaptar Legal Ainda não é Um negócio Para hoje Mas a gente sabe Que é o caminho Que o YouTube Vai seguir Mas o bom Disso Maurício É que Como eu disse Qualquer pessoa Ter um celular Em HD Hoje Que filme em HD Não está difícil Que nem você falou Tem materiais baratos Sobre a iluminação Isso aí você explica No curso Eu vou até mostrar Daqui a pouco gente Eu vou entrar No curso dele E vou mostrar Todos os módulos Certinho para você E tem um vídeo Que eu vi Hoje Maurício Seu Que você mostra Uma filmagem Sem a iluminação Adequada Aí depois você fala Agora eu vou parar o vídeo E vou colocar A iluminação certa E você vai ver a diferença Rapaz Mas deu É gritante a diferença No vídeo Eu já estou Me preparando aqui Para fazer os aparatos Que você falou Que o mais legal É que você não gasta muito Você ensina as maneiras Mais baratas De se fazer um vídeo Eu achei muito legal Isso também No seu curso É claro que não é Não é o ideal Mas Existem vídeos No YouTube Ensinando A você fazer Iluminador Para filmar Com R$10 Um balde Um soquete E uma lâmpada É Entendeu É claro que Eu não recomendo Que você faça isso Você pode até levar Um soque Se você não souber O que você está fazendo Mas tipo assim Não faça com que Detalhes Que impeçam De produzir vídeo Com certeza Isso Eu sempre falo isso O Érico Rocha Acho que você conhece O Érico Rocha Ele fala Ele sempre usa Aquela frase É melhor feito Do que perfeito E eu falei tanto isso Que tem gente que fala Que sou eu que falei Mas não é eu gente É o Érico Rocha Que falou isso E realmente Eu sempre falo isso É melhor feito Do que perfeito Começa a fazer seu vídeo Sabe E sinceramente Quando você tem um curso Em mãos Que ensina você A fazer um vídeo De qualidade Que nem o curso Do Maurício Fica muito mais fácil E você viu Eu já falei Vou repetir Eu conheço Três pessoas Maurício Três pessoas Que ganham Muito dinheiro Contando comigo Aqui Com vídeos Com o Youtube A Karine Otto Ela mesmo Já falou pra mim Numa entrevista Que 90% Do lucro dela Vem do Youtube Dos vídeos que ela faz O Thiago Máximo Um abraço pra você Ele também falou Que 60% 70% Do faturamento dele Vem do Youtube Dos vídeos E se você Vê os vídeos Da gente Você vê que não é Nada profissional É amador Só que tá dando resultado Claro que eu faço Uma edição Eu tenho o Cantasa Você tem um módulo Que fala inteiro Sobre edição Existem Algumas dicas Pra você colocar Funções a mais No seu vídeo Dentro do Youtube Pra você colocar Linkificável Por exemplo Você tá fazendo um vídeo Sobre promovendo Um produto Certo Como afiliado E a gente sabe Que aquela descrição Que a gente coloca Embaixo Que a gente coloca O link Tem gente Que clica ali Mas se aquele Link Tivesse no meio Da tela Com um botão Bem colorido Chamativo Com um call to ask Legal Ele teria muito Mais cliques E no vídeo No curso Eu ensino Como você colocar Um link Dentro do seu vídeo Pra pessoa Clicar no vídeo Entendeu? E isso aumenta A sua quantidade De cliques Inúmeras vezes Isso é muito bom Eu sei também Eu já tenho isso também Eu já aprendi A fazer isso também E realmente Eu posso confirmar Que isso é uma coisa Que dá muito resultado mesmo E você ensina também No seu curso Mas vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Eu vou entrar lá dentro Do curso Do nosso querido amigo Maurício Nogueira Que eu adquiri Eu não tô falando aqui Num produto que eu não conheço Como eu sempre digo Eu quero conhecer o produto Antes de indicar Esse produto pra você A gente vai dar uma olhada Agora E daqui a pouquinho Eu volto com a entrevista Com ele Fica aí Agora você vai ver O curso dele por dentro Olha só Bom galera Agora a gente já tá aqui Eu vou mostrar pra vocês A área de membros Do curso Do Maurício Eu vou entrar aqui Eu como eu disse Eu adquiri o curso Nada melhor do que você Apresentar e promover Um produto que você já adquiriu E você dá uma olhada E vê se realmente O produto é bom Estudar o produto Entrei aqui na área De membros do produto O primeiro módulo Fala o seguinte Comece aqui A compreender o mercado De vídeos online E as maneiras de atuar Nesse mercado É muito interessante Porque ele vai fazer Uma introdução Nesse módulo 1 Pra vocês Do que ele vai falar No curso e tudo mais No módulo 2 Ele já mostra Aqui ó Como diz aqui Nesse módulo É abordado A escolha de equipamentos Orientações Sobre iluminação E áudio E softwares de edição E esse módulo É muito legal Tá certo Daqui a pouquinho Eu vou mostrar um vídeo Sobre ele Que vocês vão gostar bastante Sobre iluminação Que eu achei muito legal Módulo 3 Hora de pôr a mão na massa Módulo completo Sobre edição de vídeos Daqui a pouquinho Eu vou mostrar tudo por dentro O módulo 4 Aprenda a se posicionar E comportar-se corretamente Perante a câmera E a utilizar a técnica De chroma key Você vai ver também Daqui a pouquinho A gente vai mostrar por dentro E o módulo 5 Nesse módulo Você vai aprender A utilizar o YouTube Com máxima eficiência Que é o que nós estamos falando Sobre SEO de vídeos Sobre posicionar muito bem O seu vídeo Pra aquela palavra-chave Ele ficar em primeiro lugar Lá nas pesquisas Ou pelo menos Na primeira página Isso vai trazer tráfego E tráfego Traz vendas Pra gente Eu sei muito bem disso E aqui É o módulo bônus Que é um treinamento Vídeo afiliados Esse módulo Será liberado automaticamente Após 45 dias Da realização Da sua compra É um bônus Que ele vai dar Pra vocês Que é sensacional também Que é mais um curso Dentro desse curso Que ele está dando Totalmente de graça Pra você Pela aquisição Do produto dele Vamos lá Vamos entrar aqui Então Nos módulos Tá certo? Módulo 2 Por exemplo A gente vai mostrar Um pouquinho mais pra você Do que vai se tratar Aqui no módulos Ó Câmeras e filmadoras Ele vai abordar Quais são As câmeras e filmadoras Que você Pode adquirir Com o melhor preço E também Se você já tem um celular Que filme bem Não precisa comprar Mais nada Tá? É que nem ele fala Ele quer realmente Fazer um negócio Que todo mundo tem Condições De gravar De fazer vídeos Gravação de áudio Como gravar um áudio De qualidade Iluminação Isso aqui eu achei sensacional Porque realmente Dá outra cara pro vídeo Eu até deixei aqui Eu vou mostrar Um pedaço da videoaula Do curso dele Pra vocês Sobre iluminação Olha só Olá Meu nome é Maurício Nogueira E vamos para Mais uma aula Do curso Criar vídeos Para a internet Nessa aula Iremos falar Sobre iluminação Acredito que você Já tenha notado Que Esse vídeo Está bem escuro Bom Eu estou aqui No meu home office E aqui Eu estou utilizando Agora Apenas A iluminação Do ambiente Que é uma lâmpada Que está Aqui no teto Eu estou com meus Iluminadores Que eu utilizo Na minha gravação Desligados E Acredito que você Esteja vendo Que não tem condições De trabalhar Sem uma Iluminação Adequada A qualidade Do vídeo Despenca Agora Eu vou pedir A sua licença E vou agora Ligar Os iluminadores Para a gente Continuar A aula Pronto Agora Estamos De novo Num ambiente Agradável Onde Quem está Assistindo Esse vídeo Consegue me ver Bem Galera Deu para notar A diferença Deu uma diferença Olha Eu achei incrível Porque aqui Está perfeito A imagem dele E aqui Vamos colocar de volta Presta atenção Nessa imagem Agora Olha essa Olha Deu para notar É uma diferença Incrível mesmo Não dá para comparar E isso aqui Ele fez Simplesmente Com algumas técnicas De iluminação Que você vai aprender Que são super fáceis Que vai dar outra cara Vai deixar o seu vídeo Mais profissional Vamos mostrar de novo Aqui Olha a diferença Agora aqui Ele já colocou Um chroma key branco Mas olha só Olha a diferença Deixa eu ir pausado Aqui Olha só a diferença Dessa imagem Para essa imagem Aqui com a iluminação Normal É muita diferença E não para por aí Pessoal Não para por aí Fala também Sobre vinhetas E introduções Softures Para edição Ele mostra alguns Para vocês Está certo Vamos dar uma olhada Agora no módulo 3 Do curso Criar vídeos Para internet Para vocês Dar uma olhada Hora de pôr a mão na massa Módulo completo Sobre edição De vídeos Aqui você vai aprender Mexendo no Camtasia Gravação de tela Você vai aprender A fazer essa gravação Que eu estou fazendo Aqui Está vendo Essa gravação Que eu estou fazendo Da minha tela Você vai aprender A fazer Trabalhando com mídias Editando vídeos No Camtasia Trabalhando com as bibliotecas Inserção de elementos Efeitos para o cursor Gravando a narração Gravando com a webcam Ele vai ensinar você A gravar com a webcam Também Produzindo o vídeo Ele vai ensinar você A fazer a produção Do seu vídeo E tudo isso No módulo 3 É muito completo Realmente o curso Compensa demais O módulo 4 Vou mostrar para vocês Aqui o módulo 4 Que é muito interessante Também Posicionamento Diante da câmera Você vai aprender A se posicionar Diante da câmera Técnica do chroma key O que é chroma key? Eu acho que o pessoal Já viu Chroma key É aquele Aquele fundo branco Ou aquele fundo De uma imagem Que você Que não é de verdade Sabe? Mas a televisão Usa muito isso E ele vai ensinar você A fazer isso na sua casa É muito legal Utilizando chroma key Nos cortes E muito mais Vamos lá então Agora para o módulo 5 Do curso Para mostrar para vocês Por dentro aqui Módulo 5 O que vai falar sobre o módulo 5 No módulo 5 Para vocês Criando o canal no youtube Ele vai ensinar você Se você já tem Tudo bem Publicando os vídeos SEO para vídeos Isso aqui é muito bom Todas as pessoas Olha, vou ser franco com você Só essa aula aqui Já vale o curso inteiro Porque isso é muito importante Você conseguir posicionar muito bem Os seus vídeos no youtube Trabalhando com anotações Ele vai ensinar você A colocar anotações No seu vídeo Final interativo do vídeo Ele vai mostrar a você Como fazer um final Do seu vídeo interativo E encerramento do seu vídeo Então ele dá todas as etapas Para você Nesse incrível curso Que chama Criar vídeos Para a internet E ainda por cima Você vai ter Esse bônus aqui Tá certo? Que é sensacional Que ele ainda vai dar Um outro curso Dentro do próprio curso Criar vídeos na internet Bom, eu acho que deu Para vocês darem uma olhada Dentro do conteúdo do curso Aqui Eu já tenho o meu Já estou com o meu aqui Já estou estudando Todos os dias Eu estou muito empolgado Porque eu quero estudar realmente E aplicar E melhorar mais ainda O que eu já sei Sobre vídeos Que como eu disse Vídeo é uma mina de ouro Se você souber usar Direito O YouTube Usar os vídeos Para a internet Criar vídeos para a internet Você pode faturar alto Aqui na internet É uma grande sacada Que você precisa Se você deseja realmente Começar nesse ramo de internet Tá bom? E agora vamos voltar lá Com a entrevista Sensacional, né gente? Olha, é incrível Você viu quanto conteúdo? Eu não falei o preço Porque quando eu falar Você vai cair da cadeira Porque eu vou ser sincero Com você, Maurício Você está ficando louco, bicho Fazer um curso De uma qualidade dessa Por um preço tão baixo Tá? Depois a gente fala Sobre o preço Mas tem que ser assim mesmo A gente não pode Quando a gente deixa Um produto Um curso nosso Com um valor muito caro A gente limita O alcance Da nossa informação A gente sabe A gente sabe que tem Muitas pessoas Que às vezes Tem muito interesse Tem vontade De entrar nesse mercado E se eu cobrasse mil reais De um curso desse Essa pessoa não teria dinheiro Para comprar um curso desse Mas é claro Que não é mil reais Não, não é E... Ah, eu vou falar Eu vou falar Fala você, Maurício O preço do seu produto Porque eu vou ser franco com você Pelo conteúdo que tem o seu produto Se ele custasse mil reais Eu, na minha opinião Estaria um preço justo ainda Se ele custasse quatrocentos e noventa e sete reais Estaria barato Agora Quanto que é? Vou criar vídeos para a internet Está custando apenas cento e quarenta e sete reais Olha, eu vou ser franco com você Para você, viu Maurício E para você que está assistindo Compra logo Eu sei que você está achando aqui Ah, ele está querendo vender Ele só quer vender Olha, gente Esse curso eu tenho certeza Que ele não vai se manter nesse valor Porque Primeiro Você, Maurício Depois que o pessoal começar a conhecer o seu trabalho Você começar realmente a conhecer mais o seu trabalho Você vai começar a vender muito Muito, muito mais do que você já vende E você não vai ter Eu tenho certeza Eu tenho experiência nisso E porque o meu irmão já está há 16 anos nesse ramo Você já falou que já foi aluno do meu irmão Vai chegar um momento Que Até para dar toda a assistência De uma maneira boa Que nem você dá hoje Para os seus alunos do seu curso Você não vai ter essas condições de fazer isso Para muita gente Então o que você vai fazer? Você vai ficar um público mais seletivo E vai aumentar o valor Então, olha Eu aproveitei Que está barato Eu adquiri esse produto Estou vendo esse produto Por dentro Gostei demais Dá uma olhada sem compromisso Você já viu por dentro Mas dá uma olhada na página de vendas Que eu tenho certeza Que você vai gostar Do nosso querido Do produto Do nosso querido amigo Maurício Nogueira Que é sensacional Que se chama Criar vídeos Para internet Mas vamos continuar Nosso bate-papo Aqui Maurício Você Pode falar Isso que eu ia falar Para você dar uma dica E nem eu falei Que hoje Para você posicionar um blog Para você posicionar um site Um link de divulgação seu No YouTube Está algo complicado A concorrência é muito grande No YouTube Hoje Ainda está fácil Porque cursos Voltados para SEO Para vídeos Que nem tem o meu Existem poucos Então A medida que as pessoas Vão Adquirindo conhecimento Em SEO Para vídeos A concorrência no YouTube Daqui a algum tempo Ela vai aumentar Então A hora de você Pegar o mercado Despreparado E você posicionar Em grande escala Os seus vídeos É agora Não espere Todas as outras pessoas Do mercado Aprenderem SEO Para concorrer Com vocês Entendeu? Posicione Os seus vídeos Agora Não deixe para depois Aproveite Que a maré Está boa E está fácil Posicionar Sim E sabe que Você estava falando Que existem poucos cursos Que ensinam SEO de vídeos Eu posso dizer para você Que se existe dois ou três É muito Porque Eu conheço alguns cursos De vídeo Que até por sinal É muito bom também Só que só trabalha Na criação e produção E não trabalha Com SEO Com posicionamento de vídeos Já é uma coisa Que o seu curso tem Que o outro não tem O curso que tem isso Que eu não vou citar nome aqui Que é de um grande profissional Uma pessoa muito boa Que até eu acho que Fechou o carrinho Estava saindo Por dois mil reais O curso dele Mil novecentos e noventa e sete reais Né? E olha Particularmente Eu também tive acesso Ao curso dele É... Eu vou ser franco com você Eu não vi tanta diferença Entre o teu curso Por isso que eu estou falando Que você está louco Você está biruta da cabeça Porque está muito barato O seu conteúdo Cento e quarenta e sete reais Gente, pelo amor de Deus Dá para fazer em doze de treze Treze reais por mês Não tem desculpa Para você começar A trabalhar e ganhar dinheiro Com vídeos na internet E como eu disse O meu faturamento Vem dos vídeos Da Karine vem dos vídeos Do Tiago vem dos vídeos Do meu irmão Dani Vem dos vídeos Todo mundo que está ganhando dinheiro Nesse ramo Do internet marketing Está fazendo vídeo Tá? Então pensa nisso Não é mesmo, Maurício? E uma outra coisa É... Quando você pega um celular O que é que é mais fácil Você fazer? Você ler um site no celular Ou você assistir um vídeo? Assistir um vídeo Com certeza Eu particularmente Prefiro assistir do que ler Eu sou meio preguiçoso Para ler, né? Então eu prefiro muito mais Assistir um vídeo Até ouvir um vídeo, né? Porque eu estou fazendo alguma coisa Mexendo no YouTube Eu não preciso ver Eu estou ouvindo a informação Eu faço muito isso E dá muito resultado Para mim também Eu faço muitas aulas assim Quando eu estou estudando O meu conteúdo Porque como eu sempre falo Para você entrar nessa área Você tem que estudar Você tem que estudar E botar em prática Então é muito bom Você ter um vídeo Um áudio Para você ouvir Enquanto você está fazendo outras coisas Com certeza Aumenta a produtividade, né? É isso aí Aumenta a produtividade E é importante Como a gente falou Eu vou repetir É muito importante Que você faça vídeos E está aí Essa grande oportunidade Para você Está certo? O link do produto Se você quiser conhecer O produto sem compromisso Vai estar aqui na tela Eu vou deixar aqui na tela Do próprio YouTube Coisas que você vai aprender a fazer No curso Ou na descrição do vídeo, tá bom? E se você estiver vendo Pelo meu blog É a mesma coisa Está aqui embaixo também Olha, Maurício Quero agradecer Por essa entrevista Você Eu vejo que você Quer realmente ajudar Isso que é mais importante Quando você falou Puxa, eu quero colocar Um valor acessível Porque várias pessoas Estão querendo entrar nesse mercado Eu já percebi logo de cara Que você é uma pessoa Que quer ajudar E quando as pessoas Querem ajudar Elas só crescem na vida Porque elas vão ajudar E vão ganhar dinheiro para isso Eu que agradeço A oportunidade De estar falando um pouquinho Aqui sobre o meu curso Mas é isso mesmo Às vezes Que nem a gente estava Conversando mais cedo Às vezes As pessoas têm O foco Ah, eu vou produzir Um curso de edição De vídeos Para o profissional Certo? Para a pessoa Que já entende muito E quer trabalhar com vídeos Olha Para cada Pessoa Profissional Já do ramo Existem Trezentas pessoas Não profissionais Que estão querendo Começar a trabalhar Com vídeos Entendeu? Então Eu não tenho Que fazer um curso Para os profissionais É claro Que o que eu tenho É de extrema utilidade Para os profissionais Mas eu quero pegar Aquela pessoa Que realmente Está começando Porque Eu Você A gente já esteve Nessa fase Quando a gente estava Começando Entendeu? Então a gente precisa De alguém Que converse A nossa linguagem Que entenda As dificuldades Que a gente Como iniciante Está tendo Então Eu pegar Um curso meu Desse E colocar Um valor Alto Eu não estou pensando Nessa pessoa Eu estou pensando No profissional Então Esse realmente Não é o meu foco Eu quero Pegar As pessoas E colocar Elas no mercado E as que estão No mercado Ajudá-las É isso aí Olha Eu quero agradecer A você novamente Eu já agradeci Eu quero agradecer novamente Porque Foi muito produtivo Sobre posicionamento De vídeos Sobre CEO Sobre tudo isso Sobre vídeos Você deu uma ótima dica Que eu achei legal Sobre iluminação Que realmente Iluminação é tudo Eu estou aprendendo Isso agora Meus vídeos Estavam escurinhos Agora eu já estou Preparando meus Aparados aqui Para fazer vídeos Com mais iluminações Para ficar mais bonito O meu vídeo E graças a dicas Que você está dando aí Pode falar Pode dar os seus Agradecimentos Falar Pessoal aí Bom gente Eu quero Agradecer Ao Ever E a vocês Que até o final Do vídeo Para conversar Para ouvir A nossa conversa Sobre vídeos E investam nisso Sério Não importa Qual é O seu negócio Seu negócio É um negócio online Seu negócio É um negócio offline Se você quer produzir Apenas conteúdo É o momento É o momento Dos vídeos Ok E você Tendo essas informações Vai ser também O seu momento É isso aí Um grande abraço Para você Gente Muito obrigado Se você desejar Se inscreve no meu canal Tem uma carinha Aqui do lado Direito Aqui do meu vídeo Tem uma fotinha Minha Você vai se inscrever No meu canal Se gostou do vídeo Clique em gostei Lá Tá bom E é isso aí Um grande abraço Para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo